Randal, esse cara que é o maior compositor do Brasil, que não é uma coisa artista, pra mim está uma honra do lado dele, o maior sonho meu, Randal, você é meu amigo Randal. Alex gravou algumas músicas minhas, que é um prazer muito grande pra mim, tá velho? E eu desejo pra você o sucesso do mundo nessa vida toda, e você é um batalhador, um lutador que vai estar chegando, tá chegando lá, todo carinho, é um sucesso. Obrigado, Randal, que você é grande aqui, meu amigo, parceiro, meu irmão, viu? Obrigado.